Chega mais, o assunto de hoje é digestão, é muito importante, talvez você não tenha a total dimensão de como a digestão afeta a nossa saúde em geral. E vamos descobrir aqui hoje o que também afeta essa digestão, que pode atrapalhar. Bom, o sistema digestório é o sistema do corpo humano responsável por garantir o processamento do alimento que a gente come em componentes menores que podem ser absorvidos pela corrente sanguínea. O processo de digestão é garantido graças à ação dos vários órgãos que compõem o canal alimentar e é dividido em dois tipos. A digestão mecânica do alimento, que ocorre na boca quando é fisicamente dividido em pedaços, mastigados, em pedaços menores. E também a digestão química, que ocorre no trato gastrointestinal, quando o alimento é dividido então em pequenas moléculas pelas enzimas produzidas pelo sistema digestório. E ó, a gente precisa entender melhor esse processo, esse assunto. Então a gente convidou aqui a doutora Aline Moraes, que é nutricionista para fazer parte desse programa. E eu não convidei apenas a doutora Aline não, eu quero convidar você também para participar com a gente, contando qual é a sua dificuldade, como é que você sente depois que você come determinado tipo de alimento. Manda aqui para o nosso WhatsApp e participa com a gente. O nosso número é 129-8266-0004. Se você preferir usar o QR Code, manda ver, aponta a câmera do celular para ele aqui e você vai ser encaminhado para o nosso contato. Já salva, já salva aí na agenda como Vida e Saúde, para você participar sempre que quiser, tá bom? Aline, bem-vinda ao programa Vida e Saúde. Que bom que você está aqui com a gente para nos ajudar nesse tema tão importante de gestão. Tudo bem aí? Tudo ótimo, eu também super gosto desse tema porque, afinal de contas, a digestão é a base central da nossa saúde. Sem digestão, sem nutriente, não tem como sobrevivermos bem, não é verdade? Já começou aqui dando dicas de que você não é uma coisa corriqueira, não. Eu queria que você explicasse para a gente, Aline, como é que é o processo digestivo. A gente preparou uma tela aqui porque a gente quando pensa em digestão, pensa só no estômago, né? Nem pensa na boca, mas começando, falando aqui no começo do programa, começa na boca já a digestão, quebrando ali as partículas do alimento. Exatamente. Primeiro que é um tubo digestivo, esse tubo ele é revestido aí de uma mucosa, aquela pelezinha mais molinha que você tem quando você passa a língua no céu da boca. Esse revestimento acontece desde a boca até o ânus. Interessante que esse tubo ele tem em torno de 7 metros e meio. Uau! Interessante que ele passa por essa mucosa, não é só ela, mas tem uma submucosa abaixo dessa parte, onde ocupam aí, realizam todos os processos de absorção de nutrientes. Quando a gente pensa, por exemplo, de iniciar a nossa digestão na boca, os nossos dentes, aqueles ácidos, a pitialina, por exemplo, os ácidos digestivos que a boca libera, ela é responsável por digerir, começar a digestão de 40% de todo o amido que nós comemos, seja do arroz, seja do feijão. E esse processo aí químico, mecânico, na verdade, ele vai auxiliar para que as demais partes desse tubo digestivo consigam ir assimilando esse nutriente, tornando ele depois lá no intestino, no estômago, aí partículas menores que vão para a corrente sanguínea. Então, assim, existem situações muito delicadas que se nós não levarmos em consideração a importância da mastigação, todo o restante estará prejudicado. Olha só! Agora, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância de uma boa digestão. Às vezes a gente pensa só naquele alimento que a gente come como que vai dar energia, que vai ajudar nos músculos, mas, na verdade, tem vitaminas, pele, unha, cabelo, inclusive o raciocínio, a cognição também vai ser influenciada por aquilo que a gente come, né, doutora? Como a gente come, o que a gente come e os horários, tudo isso precisa ser muito bem pensado. Eu quero começar aqui essa reflexão. Imagina que você ingira o alimento sem mastigar completamente. Existe uma teoria, eu acredito que eu já até comentei em outro programa com vocês aqui, é o contexto de mastigue os líquidos e beba os sólidos. Mastigar os líquidos é aquele que você ingere gradativamente, com calma, com paciência, sentindo e se nutrindo. Quando a gente utiliza o beba, os sólidos, é que você precisa perceber que esse alimento está em partículas menores, a tal ponto de ter se tornado aí uma pasta, um pouco mais líquido e não haver mais pedaços consideráveis dentro dessa digestão. Por que isso é importante? Porque todas as vezes que nós ingerimos qualquer alimento acima de 5 milímetros, o tamanho é muito grande, isso vai exercer uma sobrecarga excessiva para o seu corpo. Ele vai demorar em torno de duas vezes mais para digerir esse alimento. Então, o alimento vai ficar mais tempo dentro do seu organismo, gerando aí fermentação, desgastes corporais e, consequentemente, um aumento de temperatura. Por que isso é importante? Você às vezes não percebe, mas é importante entender que isso acontece. Por exemplo, quando você come muito bem, coloca alimentos aí compatíveis com o seu organismo, mastiga bem, está paciente, não tem estresse ali no momento, o ambiente é satisfatório, esse seu organismo por dentro, ele vai trabalhar em torno de 37 graus. Quando você desgasta esse organismo, seja com tamanho de alimentos maiores, seja com alimentos que não são recomendados, nós aumentamos o trabalho excessivo desse corpo, consequentemente, ele aquece demais por dentro e, quanto mais quente estiver esse ambiente interno, mais ocorre a quebra e a interrupção das enzimas digestivas, que são responsáveis como elementos fundamentais para levar esse nutriente digerido para dentro do organismo. E se foi quebrada essa enzima, o papel sempre vai ser dificultar que você, a longo prazo, ou até mesmo médio prazo, pode passar por uma desnutrição. Uau, olha só, são questões pequenas fazendo diferença aqui nesse processo maravilhoso. O nosso corpo, ele naturalmente absorve os alimentos ou tem gente que tem dificuldade para absorção, Aline? Olha, a gente sabe que dentro do processo de desenvolvimento de cada pessoa, algumas têm mais intolerância a alguns tipos de alimento, algumas pessoas têm questões genéticas que precisam ser afloradas. Por exemplo, nem todo mundo digere um pimentão, nem todo mundo digere um feijão da mesma forma. Por isso que eu vejo até nesses detalhes a mão de Deus diante de tanta variedade. Nós precisamos fazer alguns testes aí de sensibilidade. E com esses testes, como que você vai perceber? Quando você tem muitos gases, quando você tem muitos arrotos, problemas digestivos, excesso de ácidos, existem pessoas que têm aí a hipercloridia, que é o excesso de ácidos digestivos do corpo e não tem problema às vezes. E tem pessoas que têm essa baixa em ácidos digestivos. As duas estão ruins. Nós precisamos equilibrar esses ácidos de forma natural. O que hoje nós percebemos é que há um aumento considerável da utilização dos prazóis, omeprazol, todos esses medicamentos que diminuem a acidez desse organismo e, consequentemente, sem o ácido, não tem condições de completar a digestão e aqui tem uma sacada muito importante. Qual que é? Se eu diminuo os ácidos que são importantes nesse tubo digestivo, principalmente no estômago e ali naquela porção próxima do intestino, nós aumentamos consideravelmente as bactérias patogênicas. O que seriam patogênicas? As bactérias produtoras desenvolvedoras de doenças. E desenvolvemos aquelas bactérias que são boas e benéficas, protetoras para o nosso organismo. Doutora, você falou uma coisa aqui ao longo da sua conversa. Você disse assim, quando a gente senta para comer, não está estressado, não está apressado. Quando seria o ambiente ideal para a digestão acontecer legal. E aí você continuou seguindo a sua conversa, mas eu queria voltar nessa parte aí. Como é que as emoções têm relação com os problemas digestivos? Porque é praticamente impossível a gente pensar em uma semana da nossa vida hoje em dia que não tenha um ou outro evento estressante. A gente não vive em condições absolutas, ideais, embora a gente deva sempre buscar isso, né? Fala um pouquinho do papel das emoções com os problemas digestivos para a gente. Primeiro que quando você sentar à mesa ou, ainda que você esteja andando na rua, quando você perceber que está muito estressado, ansioso, nervoso, preocupado, respira primeiro. Porque dentro dessas emoções nós aumentamos aí a adrenalina no nosso organismo e a adrenalina ela é um papel natural de regulação do corpo que aumenta consequentemente a liberação de glicose. Quando eu como a alimentação na sequência, eu vou ter como se fosse uma bomba de glicose no corpo e isso pode me desencadear até mesmo um diabetes emocional a longo prazo. Eu trouxe uma citação aqui, se você me permite, eu achei muito interessante também a dessa escritora norte-americana, Ellen White, em cartas. Eu achei sensacional isso daqui porque ela trabalha um ponto. Desgosto, ansiedade, destentamento, remorso, culpa, desconfiança. Todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e morte. A tristeza afeta a circulação dos vasos sanguíneos e dos nervos e também retarda a ação do fígado. O fígado obstrui o processo digestivo e da nutrição e tem tendência de ressecar a medula, que é aquela substância interna ali dos ossos que comunica nutrição e vida para o nosso corpo. Parece simples, mas olha que incrível. Simplesmente o ato de sentir coisas negativas vai afetar o meu fígado. O fígado é irresponsável por pelo menos 500 atividades em média. Se eu estou colocando sentimentos nocivos, o fígado vai ser comprometido na hora de realizar a sua função também no ato da digestão. E aqui eu quero fazer uma ressalva. A população brasileira, se a maioria for fazer alguns exames, elas com certeza vão perceber esteatose hepática, gordura no fígado. Primeiro porque as emoções, as pessoas têm comido as suas próprias emoções. Elas comem porque estão tristes, estão comendo porque estão alegres, estão comendo porque estão depressivas, convulsivas, e as suas emoções estão sendo o parâmetro para fazer escolhas. E elas, infelizmente, têm escolhido alguns alimentos que são prejudiciais e que não nutrem esse corpo, obviamente prejudicando também aí a modificação e como esse nutriente vai chegar para a minha célula, algo que necessita. Entendeu? Então, é simples, mas ao mesmo tempo é complexo, porque é muito mais do que palavras. Envolve atitude, né? Eu estou vendo que é simples, mas ele é profundo e a gente precisa entender. Por isso que a gente trouxe esse assunto aqui, você de casa, para que a gente compreendesse e levasse mais a sério essa questão. A gente vai dar dicas agora de como fazer uma melhor digestão, mas antes, chegou uma interação que eu quero ver se a doutora Aline pode ajudar. Vamos ver quem é que escreveu para a gente aqui. É a Beatriz. Ela disse o seguinte, Eu não como muita besteira, doutora, como pizzas e doces. Como pizzas e doces, ela diz aqui. Mas, mesmo assim, sou obesa. Por que isso acontece? Tem relação com a digestão? Olha, Beatriz, obrigada por sua pergunta aqui. Aliás, ela representa, doutora, a pergunta de muitas pessoas que estão lutando com a obesidade e que, realmente, assim, não são aquelas pessoas com hábitos de alimentação excessivamente bagunçada, né? Olha, quando nós trabalhamos o conceito da obesidade, ela, primeiramente, precisa entender. Esse corpo está inflamado. Inflamado por quê? Algum momento, o corpo deu sinais de que havia uma intoxicação grande e ele foi estimulado, continuando aí num hábito que não era tão benéfico. Embora ela não utilize pizzas e doces, como ela comentou costumeiramente, é importante analisar quantidades, intervalos, emoções e também a prática de atividades físicas e o como esse alimento, porque a população acha que alguns alimentos são saudáveis. Aqui eu quero levar em consideração um ponto importante. Muitas pessoas acham que o arroz branco é mais saudável, embora ele seja gostoso, precisa saber a quantidade, por quê? O corpo, ele só acumula em gorduras quando ele não gasta aquilo que ele recebe. Para você ter noção, de 8 mil calorias ingeridas, você ganha um quilo de peso. Então, quer dizer o seguinte, se você está com sobrepeso e obesidade, há uma inflamação do dedão do pé até o último corpo, de cabelo. Há inflamação. Precisa desinflamar esse corpo, ativar ele diminuindo quantidades alimentares. Então, se você está engordando, não diminui o peso, quer dizer que você está comendo mais do que deveria para a sua estrutura corporal. Dormirentíssimo para poder emagrecer. Beber água, tem gente que não bebe água, tem gente que não faz aquilo que precisa fazer do básico. E aí entra a questão que eu quero só reforçar aqui, o mastigar é importante. Você pode até comer comidas muito saudáveis, mas se não mastigar e aumentar duas vezes aí o tempo de digestão do seu organismo, você já está inflamando o seu corpo e desregulando a microbiota intestinal. Então, aqui só vai outra informação. Todas as vezes que você, com muita gordurinha no corpo, você está intoxicado. Tá. Doutora, agora eu queria que você nos ajudasse aqui com dicas rápidas que podem ajudar na digestão. A gente começa aqui com uma alimentação saudável. Você disse aí, nem todo alimento que a gente pensa que é saudável é saudável. O que é saudável? Assim, regras gerais, sabe? Sem falar um item, outro item. Regra geral. Frutas, legumes, verduras, alimentos integrais, cereais integrais, feijões, os grãos, as castanhas. Ah, mas eu não tenho condições de comprar castanhas. Utiliza semente, semente de girassol, gergelim. Vai nessa linha do mais saudável que você, com certeza, consegue melhorar aí o seu estilo de vida. Tá. Evite os líquidos durante... Ah, perdão, vou vir pra cá. Vamos voltar aqui, ó. Use os temperos a favor da digestão. Por quê? Que temperos você está falando aqui? Olha, quando você vai pra temperos frescos que facilitam o processo, por exemplo, tem gente que cozinha o seu feijão, mas não usa louro. O louro a gente pode utilizar de uma forma que ele vai diminuir aí a distensão abdominal, manjericão, alho, cebola. Embora o alho e o cebola aparentemente aumentam um pouco a quantidade de gases, não tem problema se esses gases vierem depois de uma hora de que você fez a sua digestão, de que você fez a sua refeição. Então, assim, existem alimentos que são protetores, são mais frescos do que você comprar alimentos aí industrializados, temperos que são, que vem com glutamato e motossódio, que vem com componentes aí realmente aditivos químicos que promovem a doença. Então, tem muitos alimentos, muitos temperos frescos, tomilho, orégano, que você pode utilizar e que vai ampliar o sabor da sua refeição. Você não vai precisar comer tanto e, consequentemente, ter mais saúde. Legal! Então, você está falando de alimentos também, quando você fala de alimentação natural, alimentos probióticos, que são aqueles que melhoram as bactérias boas do nosso intestino. Existem o prebiótico e o probiótico, tá? Os prebióticos é aquele que vem direto da alimentação. Então, você come uma manga, você vai comer uma fruta, vai comer uma salada, ela vai fermentar dentro do seu intestino e vai servir de alimento para essas bactérias. Os probióticos são aqueles componentes, são aqueles suplementos comprados direto na farmácia que necessariamente nem sempre podem te fazer bem, porque eles precisam ter as bactérias corretas que vão gerar saúde. Então, quando a gente fala assim, as bifidobactérias e todas essas, que talvez você não vai lembrar, mas pense sempre, quer ter saúde, foque nos alimentos que tenham fibras que vão fazer o papel de um probiótico que você compraria na farmácia. Ou, se você quer comprar o da farmácia, você precisa ir num nutricionista ou num médico profissional que pode te ajudar. Mastigação, você falou muito aqui, doutora, eu entendi a importância da mastigação para a gente absorver esses nutrientes e também não pular refeições, porque daí a gente produz o ácido aqui e de repente ele vai ficar só corroendo o estômago, não vai ter alimento. É, o ideal, o ideal mesmo hoje seria fazer três refeições ao dia, um bom café da manhã, um bom almoço e uma janta de leve. Cinco horas entre uma refeição e outra, não há problema nenhum, inclusive, é importantíssimo, porque os mecanismos regulatórios aí de produção de ácidos, ele demora em torno de quatro horas a quatro horas e meia para completar o seu papel. E se nós comemos de três em três horas, esse processo digestivo, ele nunca se completa, ele nunca pinta e você vai sempre estar sobrecarregado e isso vai roubar energia do seu corpo. E a tendência nesse momento é muitos recorrerem ao uso de estimulantes, né? Porque faltou a energia e mal sabe que o comer todas as horas está prejudicando aí esse ato de roubar energia do seu próprio corpo. Olha só, super interessante. Tome chás amargos que auxiliam na digestão, é outra dica de hábito, né? Que pode melhorar todo esse processo. Que chás, doutora? Olha, tem alguns chás muito bons, pensando que o fígado gosta de coisas amargas, tá? Quando a gente utiliza esses chás mais amargos, lembrando que não pode passar de três xícaras por dia, três xícaras de chás, vai sempre mesclando. Você pode fazer o uso de um chá de bolo, pode utilizar carqueja, pode utilizar alcachofra, alguns pontuais, mas sempre que os alimentos forem mais amargos, os benefícios serão aí acompanhados e vão beneficiar tirando a sobrecarga desse fígado, tanto para gorduras do fígado, como também dos demais processos digestivos que ele completa. Tá. A gente tem aqui também, a senhora já falou sobre a questão do estresse, também levados ou também estimulados pelo café, álcool, cigarro, que são hábitos estimulantes do estresse, ou seja, que alimentam esse nervosismo, esse estresse. E aí, nessa aqui, doutora, essa dica aqui, eu queria chamar uma interação, porque alguém está perguntando sobre essa questão também. Vamos ver. O Ferdinando Oliveira, é verdade que beber algum líquido juntamente com o ato de mastigar a refeição prejudica o processo digestivo? Ele está falando lá de cajazeiras e ele está sempre aqui com a gente. Responde para ele, por favor, doutora Aline. Ferdinando, olha, é importante a gente entender que dois dedinhos de água, dois, não afetaria o processo digestivo. O ideal é que você nunca ingira água muito gelada nesse processo da digestão, porque você tem esses ácidos que já vão cumprir o papel importante dele. Se você ingere qualquer outro líquido, você vai diluir esse ácido, aumentando também azias, gastrite, todo o processo aí, toda a função gástrica, afetando também o retardamento dessa digestão completada. Dois dedinhos não afetaria. E qual que é a dica da Nutri aqui para você? Comece o seu dia em jejum tomando um ou dois copos com água e ao longo da manhã, de hora em hora, bebendo essa água, para que na hora do almoço você não sinta sede, não vai precisar e a digestão será completada. E ainda se você fizer aí 30 minutinhos antes das refeições, uma água morna com metade de um limão, vai ser excelente para a sua digestão consideravelmente. Gostei dessas dicas aqui. Agora é o seguinte, doutora, a gente vira e mexe, sai um pouquinho da rotina, mas se em geral a gente levar essas dicas a sério, a gente vai estar ajudando e muito, colaborando com o nosso organismo para que ele funcione melhor, de maneira geral, né? Chegou mais uma interação antes da gente despedir aqui, que eu quero trazer a Junila, lá de Cajazeiras também, ó. Há alguns anos eu me submeti a um processo cirúrgico para a retirada da vesícula biliar. Sabendo que ela faz parte do aparelho digestivo, a retirada desse órgão faz muita diferença no processo da digestão. A Junila está fazendo essa pergunta representando milhares de pessoas que eu conheço aqui, olha, muitas pessoas retiraram a vesícula. E aí, como é que fica a digestão sem ela? Junila, não se desespere, fique tranquila, porque agora você já não tem mais a vesícula. O que você precisa fazer? Seguir os hábitos corretos. Mastigar, comer menos, utilizar um limão aí na sua salada, utilizar alguns estímulos para facilitar esse processo. E o Papai do Céu, ele é muito sábio para errar. Dentro dessa eliminação desse seu órgão, o seu corpo, ele cria uma adaptação e ele consegue te auxiliar. Depois de um tempo de ajuste, o corpo, ele passa a... É como se ele produzisse um outro mecanismo aí de apoio, de suporte, através de outros órgãos. Então, não se desespere, só não abuse. Em frituras, principalmente alimentos carnes, são muito sobrecarregados para o processo digestivo, demora bastante. Então, utilize aí um pouco de abacate, mas não precisa ser muito. As castanhas, as sementes, use sempre moderadamente e cuidado com o excesso de alimentos aí que possam prejudicar essa digestão. Foque em utilizar os chás, foque em não beber a água junto com as refeições que você também já vai estar facilitando e colaborando com esse papel da sua vesícula que hoje você não tem mais. Tá aí, olha só quanta dica a doutora Aline acabou passando aqui pra gente. Doutora, obrigada pela sua participação. E a gente espera te encontrar aqui mais vezes. Só um adendo aqui, pra quem que deseja conhecer um pouquinho mais do trabalho da doutora Aline, basta acessar no Instagram o perfil dela, arroba aline.saúdepurinteiro. Tudo junto, tá bom? Aline.saúdepurinteiro. E você vai conhecer mais do trabalho fenomenal que ela tem feito. Obrigada, doutora. Explonha, que Deus abençoe vocês. Amém, amém. Bom, a gente faz um rápido intervalo na volta. Já arrasta o sofá, arrasta a cadeira aí, porque tem treino aqui. A gente vai fazer fighting com Tânia Santos. E hoje ainda, aqui no Vida e Saúde, tem receita de panqueca americana na versão saudável. Mais uma ótima opção do café da manhã pra você. É integral, viu, gente? Daqui a pouquinho a gente ensina essa delícia pra você. Tânia Santos